Música Não tive nenhuma escola específica, apesar de ter estudado muito em todas as áreas, mas sem nenhum colégio, sem nenhuma academia, sem nenhuma formação acadêmica por trás disso. Além de ser um cineasta, também um diretor, ele na verdade tinha se preparado para fazer cinema. Toda a geração dele queria fazer cinema, né? Sempre houve um incentivo muito grande, sempre houve um fascínio pelo fato de eu estar aparecendo na televisão, no cinema, enfim, onde fosse. O primeiro trabalho que pintou para eu fazer foi exatamente O Homem do Sputnik, com direção do Carlos Manga, que eu era muito amigo do Silvio e do Dick Farney. E eu vivia fazendo na casa deles imitações, brincadeiras, números de sátira, filme americano e tal. E o Silvio acabou me indicando para fazer uma participação, fazer O Americano no Homem do Sputnik. Isso foi em 1958. Eu tinha de 19 para 20 anos. Nós somos sempre os primeiros. O maior, o melhor, o mais inteligente, o mais sábio, o mais organizado, o mais rico, o mais amigo. Não me interessa. Adie na filvagem. Faça o que bem entender. Nisso eu não vou. Eu fazia uma ponta, fazia uma figuração praticamente. Depois fiz Vai Que É Mole, fez com Anquito, Grande Otelo. Puxa, eu pensei que fosse morrer encaixotado. Depois fiz os filmes com Golias. Isso tudo em 1960. Aí depois teve um período em que eu fiz os filmes mais underground da história do cinema. Como, por exemplo, o filme do Zé Agrippino de Paula, né? Tarzan. Eu não me lembro nem como é que chamava. Se era A Coisa, Tarzan, Terceiro Mundo ou A Coisa. Fiz também A Ângela, Mulher de Todos, Luz Ganzela. Idade. Ignorada. Profissão. Todas. Identidade. Dr. Plirtz. Proprietário do Truste das Histórias em Quadrinhos no País. No A Ângela, Mulher de Todos, eu emprestei um carro meu para filmagem. E desse carro também foi usado uma bateria, porque acabou a bateria da câmera. Enfim, eram aquelas loucuras que a gente fazia por vontade de fazer. Imaginem vocês, meus caríssimos amigos, que durante a terrível precipitação radioativa que causou a esterilidade de todos os homens... O Pai do Povo é de 75, plena ditadura, então era dificílimo fazer. Porque era um filme que tinha uma sátira política muito forte. O prefeito, onde é que está o prefeito? Sou eu, magnífico. É um filme que eu escrevi, atuei e dirigi. Uma obra maldita, porque foi lançado no Carnaval, no Rio e São Paulo. Eu sei que vocês devem estar se perguntando o porquê dessa reunião extraordinária. Eu acho que é uma das atividades mais lúdicas que existem. O Alson Reus é que dizia que o maior parque de versões do mundo é você dirigir um filme, e é mesmo. Ele é o Pai do Povo. Você como dirige um filme, não dá pra fazer mais nada. Então foi um ano que eu fiquei, um ano e meio, entre produção, filmagem, pós-produção, porque eu cuidei do filme. Então é uma coisa que você tem que parar tudo pra fazer só o filme. Li sobre Cidade Oculta e achei fascinante a ideia de fazer um filme com clima de cidade, do que o Will Wattner tinha nas histórias e quadrinhos do Espírito. Eu acho uma coisa absolutamente genial. Acho que ele é o Fritz Lang da história em quadrinhos. Eu liguei e me ofereci pra fazer o filme. Mas e cachê? Eu digo, ah, me dá um copo d'água ou uma flor. Você escolhe uma coisa ou outra. Leva a moça que eu levo ele. Vai, 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 vai. Obrigado. Cai fora. Eu vi a festa, fiquei fascinado com o filme. Tinha um tipo de humor que eu achava muito semelhante ao meu. Há uma forma de humor que eu adoro. Aí liguei e me ofereci pra fazer o filme também. Parou, parou, parou. Não pode entrar aqui assim. É o meu lar. Isso aqui. O Tonho me alugou. Isso aqui é a cobertura. O senhor percebe que a minha situação é muito delicada. Daqui a pouco vão começar a pensar que o imperador não confia no seu chefe de polícia nem mesmo pra descobrir o roubo de uma rabeca. Extra de vários. Extra de quem? Minha participação é uma participação quase ridícula. Quase só de carinho. Pra não ficar totalmente desvinculado. E foi a única participação minha no filme. Não tive envolvimento nenhum nem no roteiro, nem na filmagem, nem na história. Eu apenas vendi o livro, vendi os direitos, os direitos de filmagem, pro Miguelzinho Farid, que eu acho que fez um trabalho muito bonito. Ele fez um trabalho de uma dedicação, de uma paciência extraordinária. Gostei do resultado do filme. O que é difícil, né? Pra quem escreve o livro, sempre é difícil. Mas me promoveu. Comoveu ver tantos talentos trabalhando em volta de uma ideia que surgiu da minha cabeça. O que é difícil, né? Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E pra mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica. Clica, clica.